Cinco homens-aranha que deveriam estar no Homem-Aranha através do Aranha-verso. 1. Aranha-Homem. Um homem radioativo mordeu uma aranha. E assim nasceu o Aranha-Homem. Eu vou deter você, choque! Alguém falou alguma coisa? 2. Homem-Mulher com aranha. O quê? 3. Shrek-Aranha. É o Duende Verde! Pode atirar! 4. Cartman-Aranha. Oi, Caio. Eu sou o Homem-Aranha. Cala a boca, Cartman. Eu sei que é você, seu bunda mole. Se eu não fosse o Homem-Aranha, eu conseguiria fazer isso. Teia? Mas é muito pegajoso. Não é teia, Caio. Quer saber o que é? 5. Manuel Gomes-Aranha. Olha, se você não me ama, então não me liga. Não fique me fazendo queixa. Olá, internet! Muito obrigado por assistir mais esse maravilhoso vídeo do 5 Alguma Coisa. Me diz aí que Homem-Aranha faltou no vídeo. Hã? Vai que a gente faz mais um vídeo sobre... Eu sou o idoso aranha! E eu... Eita, meu sentido aranha está me avisando que... Que eu caguei nas calças, ó.